Nós estamos fazendo a retrospectiva Sprint 2023 e hoje vamos falar um pouco sobre a Brastoa. Um cliente muito querido e antigo que começou e está com a Sprint desde o início da nossa trajetória e este ano nos permitiu fazer várias entregas tão importantes para o setor. Iniciamos o ano com o anuário Brastoa 2023, apresentando todos os dados consolidados e atualizados do setor referente ao ano anterior de 2022. Fizemos uma entrega robusta que trouxe inteligência e dados para o mercado. Em seguida, começamos as sessões de inteligência para os associados Brastoa. Foram realizadas nove sessões de inteligência de diversos temas que ajudaram os associados Brastoa e o seu grupo de colaboradores a entender e a utilizar melhor os dados para o seu processo de decisão. Em seguida, começamos a trabalhar no Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, que este ano realizou a sua 11ª edição. Foram 102 inscritos no prêmio. Nós trabalhamos numa matriz de avaliação com os 16 jurados para conseguirmos chegar aí a 46 semifinalistas do prêmio. Em seguida, foram selecionados 26 finalistas e tivemos 10 premiados no Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Parabéns a todos os envolvidos que permitiram o sucesso dessa grande ação e fortalecer a sustentabilidade no Brasil. Mas não para por aí, nós continuamos realizando os boletins, fizemos uma primeira edição em julho e finalizamos agora o ano com a segunda edição, trazendo dados atualizados e um pulso do setor, o que se pode esperar para o próximo ano. Ou seja, cada vez mais batalhamos, buscamos e entregamos para o mercado dados e inteligências, não só sobre as operadoras de turismo, mas fortalecendo o ecossistema do turismo como um todo. Esperamos continuar trazendo novidades para vocês no próximo ano e acompanhem a nossa retrospectiva. Até a próxima!